Nessa série em que pé está, a gente vem mostrando como a força-tarefa que a Unicamp criou para enfrentar a pandemia de covid-19 conseguiu mobilizar em pouquíssimo tempo ações que têm sido fundamentais nesta corrida que se tornou desvendar como o novo coronavírus age e, principalmente, encontrar uma vacina ou tratamento que permita imunizar a população ou, ao menos, reduzir a mortalidade entre os infectados. E hoje a gente vai saber como andam os trabalhos e pesquisas que vêm sendo realizados no LEVE, o Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes do Instituto de Biologia da Unicamp, que é coordenado pelo professor José Luiz Proença Modena. Além de estar atuando na frente de diagnósticos da força-tarefa da Unicamp e na busca de medicamentos para os casos graves, o professor José Luiz também pesquisa atualmente como as diferentes variedades do coronavírus e a produção de mediadores inflamatórios podem estar relacionados à progressão clínica da doença. Professor, antes de mais nada, obrigada pela sua participação. Queria que você começasse contando pra gente, então, em que pé está essa pesquisa? Vocês já conseguiram encontrar resultados relevantes que possam ajudar na recuperação dos casos graves da Covid-19? Juliana, eu queria de antemão agradecer o convite. É um prazer falar e comentar um pouco da pesquisa que a gente tem feito no laboratório. A pesquisa está andando, né? Então, a gente tem conseguido sequenciar esses vírus, tanto aqui de Campinas como de outras regiões. Esse estudo é um estudo multicêntrico, na verdade. Campinas é um braço de um estudo maior numa parceria com a Universidade de Oxford, sob coordenação do professor Nono Farias e coordenação também da professora Esther Sabino, do ICB da USP de São Paulo, que a gente tem sequenciado o SARS-CoV-2 de diferentes regiões do Brasil, pra gente entender como que está se dando essa disseminação e a variabilidade desse vírus aqui no nosso país. Num primeiro momento, então, a gente realmente fez essa análise num âmbito nacional, sequenciamos amostras daqui de Campinas e as amostras daqui de Campinas que ajudaram a gente a traçar esse panorama nacional de disseminação do vírus, em que a gente conseguiu mostrar, então, que teve basicamente duas ondas de circulação desse vírus, uma que deu início em fevereiro, até as primeiras medidas de contenção, né, que foram feitas pelo Ministério da Saúde, onde a gente teve uma alta disseminação, uma velocidade de espalhamento desse vírus muito alta, e depois uma segunda onda aí com uma taxa de disseminação menor, que está relacionada com as medidas de contenção. E dentro desse grande número de informações que a gente conseguiu coletar sobre esse vírus, sobre o sequenciamento, né, os dados genômicos desse vírus, a gente viu que esse vírus, ele entrou por várias fontes, né, no Brasil, foram mais de 100 introduções de vírus, né, SARS-CoV-2, a partir de diferentes aeroportos, né, de pessoas vindas de diferentes países do mundo, mas a principal porta de entrada foi Europa, Estados Unidos, né, e desses vírus que entrou, a gente teve basicamente dois variantes que são mais preponderantes no Brasil e que estão disseminados no Brasil quase como um todo hoje, circulando no nosso país, né. A relação dele ainda com doença, como a variabilidade genética do SARS-CoV-2, do corona, ela não é tão alta, né, a gente ainda não conseguiu chegar em nenhuma inferência que nos possa mostrar algum fator viral que possa, nesse momento, estar correlacionado com desenvolvimento de doença mais grave, mas a gente está continuando a pesquisa e a ideia agora é aumentar esse N, né, a gente conseguir ter pelo menos uns 500, 600 genomas sequenciados de Campinas, para a gente conseguir entender esse padrão de disseminação, de filodinâmica, de evolução do vírus em Campinas e aí dentro de um núcleo mais controlado que a gente tem acesso profundo aos dados clínicos dos pacientes, que a gente possa, então, buscar se aqui, pelo menos na região, a gente teve algum variante viral mais comumente detectado em pacientes graves. Entendi. Professor, uma das evidências que tem chamado a atenção sobre o coronavírus é que ele não só pode levar a uma síndrome respiratória que evolui muito rápido, mas em muitos casos também a uma grave inflamação que atinge diversos outros órgãos vitais. Que tipo de resposta essa pesquisa de vocês aponta em relação a isso? É, então, a gente quer entender como que esses diferentes variantes que, né, que estão circulando aqui na região, como que eles poderiam impactar a resposta, de modo que essa resposta, ela fosse uma resposta deletéria que pudesse estar associado com doença mais grave, né? O corona, ele modula isso, ele interfere com essa nossa primeira capacidade de responder ao vírus. Ele gera uma inflamação muito acentuada nesse primeiro contato e essa inflamação gera um padrão de resposta que tende a ser deletéria porque ela é tão intensa que ela contribui para o dano tessidual que o vírus está causando. É um quadro que a gente chama de tempestade de citocinas, né? E quanto mais forte a tempestade de citocinas, a grosso modo, pior é o prognóstico da doença. De acordo com o que vocês já conseguiram aí desvendar, é possível que esses diferentes quadros clínicos que o coronavírus gera, que vão aí desde o assintomático até o óbito, e um óbito que às vezes acontece muito rápido, como a gente já disse, possam estar relacionados às diferentes variedades do novo coronavírus que já foram identificadas, ou é mais provável que a gravidade da infecção e a progressão da doença esteja mais associada às doenças pré-existentes, ou mesmo a características genéticas dos infectados. Eu acredito muito nos vírus, né? Então, por isso que o objetivo dessa minha pesquisa foi estudar realmente essa diversidade e essas variantes virais e como que eles podem impactar nessa resposta. Mas ela não é uma resposta simples. Provavelmente a consequência disso é um evento dinâmico, multifatorial, que tudo isso está envolvido. Hoje, aparentemente, esse evento, ele é mais determinado pelo como os hospedeiros respondem, né? Então, está mais dependente da resposta imune que a gente gera e de todas as condições por trás disso, né? E aí, está relacionado com a nossa história de vida, com a nossa história de infecções que a gente teve na nossa vida, qual o padrão de resposta que geralmente o nosso corpo normalmente vai desenvolver em decorrência de uma infecção por um vírus, o ambiente onde a gente vive e, muitas vezes, a condição de tratamento que a gente vai ter, né? Em decorrência dessa infecção. Tá certo, então, professor. Muito obrigada pelas informações e muito sucesso aí nas pesquisas que vocês consigam avançar ainda mais nos trabalhos. Obrigado, foi um prazer participar. Obrigada também a você que acompanha a programação da Rádio e TV Unicamp. Um abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto